Governo do Estado sanciona leis que beneficiam alunos de baixa renda e microprodutores rurais. Santa Catarina intensifica ações de prevenção a acidentes durante a Semana Nacional de Trânsito. Justiça Eleitoral realiza testes de integridade do sistema de biometria. E edição do programa Ponto Org desta semana traz como tema a agricultura urbana. Essas são algumas das manchetes do TVA Notícias que começa agora. Boa noite. O Diário Oficial do Estado publicou ontem a sanção do governador em exercício, Moacir Sopelsa, à lei que institui o Vale Leite, programa que vai beneficiar, vai destinar um litro de leite todas as semanas para alunos de baixa renda da rede pública de ensino. Agora é lei em Santa Catarina. O programa Vale Leite foi sancionado pelo governo do Estado e entra em vigor a partir do início do ano letivo de 2023. Os alunos de baixa renda regularmente matriculados no ensino fundamental das escolas da rede pública estadual receberão do governo um litro de leite todas as semanas, incluindo os períodos de férias e recesso escolar. Para o recebimento do auxílio leite, as famílias dos estudantes deverão estar devidamente cadastradas no Cade Único, Cadastro Único para Programas Sociais. Entre os objetivos do programa estão estimular a aprendizagem e a permanência das crianças nas escolas, contribuir com a saúde e a qualidade nutricional da alimentação dos alunos e fomentar a produção e o consumo de leite pasteurizado e homogeneizado produzido pela agricultura familiar catarinense. O projeto é de autoria do deputado estadual licenciado e governador em exercício, Moacir Sopelsa. O Diário Oficial do Estado também comunicou ontem a sanção da lei que promove a ampliação do teto de enquadramento para microprodutores rurais. Confira os detalhes. Foi sancionado pelo governo do Estado a alteração dos artigos 2 e 7 da lei de número 16.971 de 2016, que institui o tratamento favorecido e simplificado para o microprodutor rural primário de Santa Catarina. A normativa altera de 360 mil para 500 mil o valor da receita bruta, igual ou inferior aos limites previstos na legislação federal para o enquadramento no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, incluindo a receita decorrente da prestação de serviços. O projeto é de autoria do deputado estadual e governador em exercício, Moacir Sopelsa. Outra lei aprovada pelo Parlamento e sancionada pelo Poder Executivo quer coibir a comercialização de fios metálicos roubados. A norma aumenta a fiscalização dos receptores desses produtos. Foi sancionada pelo governo do Estado a lei que cria a política estadual de prevenção e combate a furtos e roubos de cabos, fios metálicos, fibras ópticas, geradores, baterias, transformadores, equipamentos de transmissão e placas metálicas. O objetivo é coibir esta prática, que tem causado prejuízos em várias cidades catarinenses. O cobre e o alumínio são metais extremamente valorizados e utilizados na fiações de luz e telefonia. Dessa forma, estão mais expostos a furtos, que por consequência refletem apagões de energia e aumentam a insegurança pública, potencializando a ocorrência de crimes mais graves. A lei foi sancionada com vetos a artigos que determinam Artigo 4º. Obrigatoriedade das empresas atualizarem cadastro de 4 em 4 meses junto à Secretaria de Segurança Pública. Artigo 6º e 11º. A atribuição da função da Polícia Militar na fiscalização para o cumprimento da lei. Artigo 5º. A obrigatoriedade de nota fiscal eletrônica ou nota fiscal avulsa a cada operação de transporte, venda, compra, doação ou permuta desses materiais. Artigo 9º. Cancelamento no cadastro de contribuintes de imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e de comunicação do estabelecimento que descumprir a lei. Na justificativa para os vetos, o Executivo argumenta que esses artigos são inconstitucionais ou não atendem ao interesse público. Agora, os vetos voltam para a Assembleia Legislativa para análise dos deputados estaduais, que vão decidir pela manutenção ou derrubada. A partir da sanção da nova lei, o Estado deverá formular diretrizes que possibilitem o aumento efetivo de fiscalização das pessoas físicas ou jurídicas que comercializam materiais dessa espécie. Além de exigir que comerciantes dessa natureza comprovem a origem dos produtos. A lei já está em vigor a partir da sanção. E depois do intervalo, Santa Catarina intensifica ações de prevenção a acidentes durante a Semana Nacional de Trânsito. Voltamos em instantes. Conscientizar motoristas e pedestres para um trânsito mais seguro. Este é o objetivo da Semana Nacional do Trânsito, que acontece até o dia 25 deste mês. A campanha conta com diversas atividades, desde exposições até palestras, que vão discutir o impacto das emoções na condução de veículos e na segurança das vias públicas. Esse desenho, produzido pelos estúdios Disney na década de 50, parecia ser um visionário. O conflito no trânsito saiu da animação para a vida real. Mais de 70 anos depois, os motoristas repetem o que a ficção infantil já apresentava sobre os motoristas. A intolerância e irresponsabilidade têm gerado cenas repetidas de brigas, agressões e mortes. Diante de situações como essas, é que a Semana Nacional do Trânsito, prevista em lei, traz como tema emoções. Muitos condutores assumem o volante com um descontrole dessas emoções, que pode resultar em diversas situações críticas. A Polícia Militar de Santa Catarina alerta para o risco e enfatiza o tema abordado em 2022. O Senatran, a Secretaria Nacional de Trânsito, definiu um tema que não é muito comum a gente tratar nas campanhas educativas. Esse tema, porque a gente fica sempre batendo na mesma tecla, questão de reduz a velocidade, não ultrapasse locais proibidos, não beba antes de dirigir. A gente fala sempre das mesmas temáticas e essa é uma temática que precisa também ser enfrentada. A corporação, por meio da Polícia Militar Rodoviária, deve realizar diversas ações pelo Estado, com o intuito de levar a discussão para a comunidade. Serão atividades com adultos e crianças. Nós somos bastante ecléticos, então a gente atua tanto em empresas com adultos, questão da conscientização, questão da sensibilização para os graves acidentes, as perdas de vidas, as pessoas mutiladas, os impactos que isso causa do ponto de vista financeiro, do ponto de vista social, do ponto de vista da saúde pública e com relação às crianças, lá na terra e idade, já na pré-escola. Temos trabalho focado em escolinhas de trânsito, temos alguns postos da Polícia Militar Rodoviária que fazem um trabalho híbrido, fazem tanto ir até a escola como levam as crianças até os postos rodoviários, fazendo a prática da direção em veículos simulados, em veículos elétricos. A intenção é alcançar resultados positivos com a redução do volume de acidentes e ocorrências de trânsito. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina, de janeiro a agosto do ano passado, foram registrados 115 acidentes em rodovias estaduais catarinenses. Neste ano, no mesmo período, houve um aumento, 119. No entanto, o número de mortes teve redução de 136 para 129 no mesmo período. Vamos falar agora sobre as eleições. Faltam apenas 12 dias para o primeiro turno e a Justiça Eleitoral está fazendo testes de integridade do sistema de biometria. Dezenas de urnas farão partes da análise. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou que 18 estados e o Distrito Federal vão realizar o teste de integridade com o uso de biometria de eleitores. Ao todo, serão 56 urnas selecionadas para o procedimento do projeto piloto. Santa Catarina é um dos estados eleitos para receber o teste de integridade. Atualmente, 77,16% dos eleitores catarinenses estão aptos a votar com biometria. O teste piloto vai funcionar da seguinte forma. Os votantes serão convidados à urna com biometria, mas os eleitores convidados não serão obrigados a participar. O convite será feito depois que o cidadão já tiver votado. O eleitor que aceitar participar deverá assinar um termo de consentimento. O teste é acompanhado de uma auditoria externa e os resultados serão divulgados pela Corte Eleitoral. O teste de integridade com a coleta de biometria funcionará em uma sala próxima do local de votação. E a seguir, a agricultura urbana é o tema da edição desta semana do programa Ponto Org. Os detalhes no próximo bloco. A saúde pública tem um grande desafio pela frente, reforçar a importância das vacinas pela prevenção das doenças. Recentemente, técnicos em saúde alertaram sobre a baixa cobertura contra poliomielite em uma audiência pública da Assembleia. Mas a preocupação vai além da polio. Confira o alerta da Diretoria de Vigilância Epidemiológica. No passado, as doenças infecciosas eram as principais causas de mortalidade infantil no Brasil e no mundo. A partir do momento em que as vacinas ficaram disponíveis e os serviços de saúde conseguiram imunizar um grande número de pessoas, foi possível eliminar diferentes tipos de doenças que eram fatais para as nossas crianças, como a paralisia infantil, o sarampo, o tétano neonatal, a difteria, coqueluche, meningite por hemófilos, entre outras. Portanto, não deixe para a última hora e nem postergue a vacinação do seu filho. Leve o seu filho para um curso de vacinação o quanto antes para que ele saia com a carteirinha de vacinação em dia, protegido contra diferentes tipos de doenças e saudável. Um excesso de vacinas pode sobrecarregar o sistema imunológico das crianças. Mas isso não é verdade, até porque as crianças já têm acesso e contato com uma série de germes durante toda a sua vida. E as vacinas, elas são a forma mais segura de se adquirir imunidade. Quando um número suficiente de pessoas de uma comunidade são vacinadas, pode-se adquirir a imunidade coletiva daquela localidade. Isso acontece porque um número grande de pessoas vacinadas consegue estabelecer uma barreira entre a doença e a população. Além disso, a imunidade coletiva, ela ajuda a proteger aquelas pessoas que, por diversos motivos, não podem ser vacinadas. A imunidade coletiva também serve para prevenir surtos numa comunidade, servindo para bloquear a sua disseminação. Existem mais de 16 tipos de vacinas diferentes que fazem parte do calendário nacional de vacinação. Elas previnem contra diferentes tipos de doenças, como sarampo, rubelva, cachumba, difteria, tétano, coqueluche, meningites, poliomielite ou paralisia infantil, febre amarela e, além de outras doenças, como câncer de colo de útero, por meio da vacina do HPV, e também outros tipos de pneumonia, em geral, tuberculose, pela vacina da BCG e as hepatites B. Uma das melhores maneiras de se proteger contra doenças é manter o seu calendário de vacinação atualizado. Cada vez que você atrasa ou posterga a aplicação de uma vacina, maior é a chance de você estar exposto a uma determinada doença. Portanto, não perca tempo, mantenha sempre a carteirinha de vacinação atualizada e proteja-se contra diferentes tipos de doenças. Santa Catarina segue o calendário nacional de vacinação do Ministério da Saúde, oferecendo de forma gratuita mais de 16 tipos diferentes de vacinas para crianças, adolescentes, gestantes, idosos, pessoas imunocomprometidas, além de adultos em geral. Você pode encontrar o calendário estadual de vacinação no site da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, www.div.sc.gov.br. O programa da TVL que mostra iniciativas de inovação social estreou nova edição nesta semana. O Ponto.org traz como tema a agricultura urbana e mostra o exemplo de 18 famílias de São José que cultivam mais de 5 mil mudas. O projeto nasceu de uma parceria público-privada da Prefeitura de São José. Um depósito de lixo foi reabilitado, transformado em horta comunitária e, hoje, estimula o convívio em comunidade e colabora para a segurança alimentar regional. Há relatos de melhora, inclusive, da saúde mental de quem consome as hortaliças da Horta Solidária Urbana, verdadeiros remédios da terra. Eu tenho um tempinho e estou aqui, pode ser de manhã, de tarde, meio-dia, né? Eu gosto, porque eu acho que para a saúde não tem coisa mais boa, sabe? Isso é uma terapia que eu acho que não faz em qualquer lugar o que a gente faz aqui. Já há planos para estabelecer uma cooperativa e expandir o projeto para mais territórios dentro do município. Toda a produção é consumida e o excedente da produção nós vendemos. E, com isso, além de a gente estar incentivando a comunidade a ter uma alimentação saudável, acaba gerando renda também para as famílias que participam do programa. A entrevista completa está no programa .org, que veicula na programação da TVL. O conteúdo está disponível no canal da Assembleia Legislativa no YouTube, arroba Assembleia SC. E outro programa da TVL que estreia a nova edição é o Fragmentos da História. Hoje, a partir das 9 horas da noite, você confere a entrevista com o ex-prefeito de Blumenau e ex-deputado federal Renato Viana. Qual é a função do homem público? Ele tem que despertar no eleitor essa vontade de o eleger por qualidades, por virtudes. O senhor teve a experiência de prefeito e de deputado. Qual o senhor mais gostou? O prefeito tem a sensação da imortalidade. Ele deixa as suas marcas. E ter criado a primeira Secretaria de Meio Ambiente do Brasil em 1976. Ou da própria prefeitura, que nós inauguramos ao final de 1982. A minha esposa dizia sempre, quando eu era candidato, que eu cuidava da cidade como se fosse o quintal da minha casa. Gosto dessa cidade, amo muito Blumenau. Aqui eu constituí a minha família, que mora, é o maior patrimônio que eu tenho. São três filhas hoje, né? Eu tenho seis netos, tenho três bisnetos. E todos eles são motivo, só me dão motivo de orgulho. E procurei, dentro das minhas limitações, fazer o melhor pela minha cidade, pelo bem-estar da minha gente. Que esse, como disse, desde Atenas Antiga, desde os gregos, é o maior objetivo da política. É buscar incessantemente a felicidade das criaturas humanas. Da minha aldeia vejo tudo quanto da terra se pode ver do universo. Por isso a minha aldeia é tão grande quanto outra qualquer. Porque sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura. E por hoje é só. A gente fica por aqui. Outras notícias no site, nas redes sociais do Parlamento ou ainda durante a programação da TVA. Uma boa noite para você e até amanhã. Outras notícias no site, nas redes sociais do Parlamento ou ainda durante a programação da TVA.